Música Ok galera, agora nesta rua, nesta entrada de rua que a gente vai passar, é o caminho para a Playboy Mansion, bem aqui Bel Air, Los Angeles Agora nós já estamos atrás de outra celebridade Vamos ver se a gente consegue fazer o Ketchup O Márcio, nosso companheiro de trabalho está seguindo ela Ela é a Sharon Stone O Márcio, nosso companheiro de trabalho está seguindo o Ketchup O Márcio, nosso companheiro de trabalho está seguindo o Ketchup O Márcio, nosso companheiro de trabalho está seguindo o Ketchup O Márcio, nosso companheiro de trabalho está seguindo o Ketchup O Márcio, nosso companheiro de trabalho está seguindo o Ketchup Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ela está ali atrás. Ela foi muito bacana com nós. Deixou a gente pegar as fotos e ela pediu para a gente ir embora. Então ela está parada ali. Arrumando o carro dela. A gente vai esperar ela sair. E vamos deixar ela seguir. I see your hair is burning. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.